Boa noite. Quase um ano após a entrega do viaduto do Jardim Casqueiro em Cubatão, a população ainda reclama. Desde junho, os motoristas não têm mais acesso à via Anchieta e garantem que isso provocou aumento do trajeto e do trânsito de veículos pesados nos bairros onde vivem cerca de 30 mil pessoas. Depois da inauguração do viaduto, moradores do Jardim Casqueiro, Ponte Nova, Parque São Luís e Jardim Caraguatá garantem que passaram a enfrentar um problema. Os motoristas não têm acesso direto para entrar na via Anchieta. Demorando mais, foi um transtorno total esse viaduto novo. A alternativa para seguir a Santos é a Avenida Marginal. Quem precisa ir até o centro de Cubatão tem que seguir pelas ruas do bairro. Entre elas, a Estados Unidos, que provoca outra queixa, a falta de segurança durante a noite. Rua toda cheia de buraco, entendeu? Piscado ser assaltado aí. A noite aí é só por Deus mesmo passar ali. Fica com medo de passar aqui a noite? Fico. Dá medo, passar a noite aqui. Tá precária a situação aqui. Com o aumento do fluxo de veículos pesados nos bairros, moradores garantem que surgiu outro problema. Rachaduras nas casas. Seu José vive no Casqueiro há 49 anos e está preocupado com o que vê nas paredes. As carretas que passam aí de 70 pneus, pode ver ali, coisa que passa aí, tudo carregada de noite aí, trema até o coração. No tempo do viaduto eu reclamei para a companhia, a senhora aqui disse, ah, também os ônibus passando aí, carreta passando aí, sua casa está até demorando. Uma comissão especial de vereadores foi criada na Câmara de Cubatão para analisar os problemas registrados após a entrega do viaduto. Já enviamos já um ofício para a DR, a TESP, a Ecovias, para o deputado federal também, o Papa, que está dando apoio para nós em relação a isso aí. Enviamos também para os outros deputados também um ofício, precisamos muito do apoio deles, ainda mais nesse momento político agora. Infelizmente, para conseguirmos resolver esse problema do viaduto, temos que envolver o ato político para chegar até o governador. O governador precisa similizar aqui que a situação do pessoal do Casqueira aqui está crítica e precisamos resolver esse problema. Depois de três anos de obras, o viaduto foi inaugurado em junho do ano passado com um custo de cerca de 50 milhões de reais. O objetivo, melhorar o acesso de quem segue da Anchieta para o polo industrial. O Departamento de Estradas e Rodagem garante que as obras do viaduto atendem os parâmetros previstos no projeto apresentado e aprovado em consulta pública em 2013. Informa ainda que foram necessárias adaptações para melhorar a segurança dos usuários. A Prefeitura de Cubatão informa que já solicitou ao DER a reavaliação do projeto e reforço da iluminação ao governo do Estado. Até o fechamento desta edição, a Polícia Militar não se manifestou sobre o assunto. A Comissão de Vereadores marcou uma reunião na Câmara entre as partes para o próximo dia 17. Por determinação da juíza da 4ª Vara Federal de Santos, Alessandra Nuiens Aguiar Aranha, o prazo para prescrição de ações judiciais do acidente fatal com o avião envolvendo o então candidato do PSB, a Presidência da República, Eduardo Campos, foi interrompido. A queda da aeronave vai completar três anos no próximo dia 13, quando acabaria o tempo para recursos à justiça e pedidos de indenização. A decisão atende pedido de Ana Lúcia Raiz de Alencar, mãe do presidenciável, e Antônio Ricardo Ascioli Campos, irmão dele. O acidente que matou o ex-presidenciável e mais seis pessoas aconteceu em agosto de 2014 em Santos. Eduardo Campos se dirigia à região para participar de um evento relacionado ao Porto, quando o avião em que viajava caiu em uma área urbana no bairro do Boqueirão. O CENIPA apresentou suas conclusões em 19 de janeiro do ano passado. Segundo o documento, ficou constatado que piloto e copiloto apresentavam cansaço e desconheciam o modelo da aeronave que comandavam. A construção do aeroporto de Praia Grande deve receber em breve a licença ambiental da CETESB e as obras podem começar ainda em 2018. O aeroporto será voltado à aviação de carga e deve girar, quando concluído, cerca de 5 mil empregos diretos. Queda de temperatura e aumento da maré com a mudança do tempo na região. Em Santos, as ondas chegaram a quase 3 metros de altura. Dia cinzento, depois de semanas com sol e calor em pleno inverno. Quem passou pelo calçadão da orla de manhã precisou ter cautela. Seu Arthur saiu cedo de casa para manter a forma e teve que acelerar o passo para fugir da ressaca. Tem que só prestar atenção onde está batendo mais ondas, se você não quiser tomar um banho salgado. Acho que é só isso, mas dá para andar bem assim. O trânsito está tranquilo também, dá para caminhar um pouquinho pela faixa aqui da pista também. A ciclovia foi o caminho de Dona Ana para não se molhar. Está andando no meio da pista aqui para não tomar banho, né? Sim, sim, porque está batendo e está molhando. Aí não dá, né? Tomar banho. Teve gente que nem ligou, mas a Silvana e a Luciana decidiram mudar a rotina. Deixaram a canoa no deck e apreciaram o visual. O mar está muito agitado, né? Com essa ressaca para entrar na água, só que é muito experiente mesmo. Hoje é só para os fortes e corajosos. Perigoso? Perigoso. Tem que ter um bom conhecimento do mar, respeitar a natureza e ter bastante coragem. Segundo o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, as ondas chegaram a 3,4 metros e os ventos atingiram 60 km por hora. Porém, segundo a Defesa Civil, a situação está sob controle para o final de semana. Existe a previsão de que tenha uma alta da maré aí ao longo desse final de semana? Não, não. Ela vai permanecer como está até amanhã, por volta do período da tarde. Depois já começa a perder força. Estamos num nível de observação só. Então não há necessidade de emitir alertas. A gente comunica através do diário oficial, né? Para as pessoas só ficarem atentas, mas não tem risco de ressaca, de intensificação. Futebol. O Santos enfrenta o Havaí nesse domingo fora de casa pelo Brasileirão. O Peixe é o terceiro colocado do campeonato com 34 pontos. E a equipe pode ter uma novidade. Zeca deve voltar a ser titular. Ele entrou em campo contra o Flamengo no último jogo, mas não começa uma partida desde 28 de maio. Hoje o lateral esquerdo participou de um treino regenerativo e falou sobre sua condição física. Acho que eu estou apto, sim, para jogar. Estou à disposição do professor Levi, esperando o que ele vai montar. Com humildade, com os pés no chão, respeitando o que ele tem para montar. Mas se eu for escalado, eu vou estar preparado para fazer meu bom futebol para o grupo. Na entrevista, Zeca também falou como fica a briga pela vaga na lateral esquerda. Jean Mota vinha sendo titular. A posição dele de ofício é meio de campo. Está indo muito bem nas partidas, está ajudando o nosso time. Isso, quem tem a crescer o elenco, é uma dor de cabeça boa para o professor Levi. Eu acho que não tem briga. Eu acho que durante os treinamentos o professor vai optar, se joga um ou joga outro. Mas o que for bom para o time vai ser bom para a gente. A gente respeita um ou outro. Essa briga é sadia. E o Santos B e Portuguesa Santista se enfrentam neste domingo, a partir das 10 da manhã, em Urico Mursa. Os dois times ocupam as últimas posições do Grupo 3 na Copa Paulista. Essa é a sétima rodada da competição. Um dos destaques do clássico é o volante Carlos Alberto. O atleta defende o Santos desde 2015, mas já jogou emprestado na Portuguesa Santista durante duas temporadas. Essa é a primeira vez que o Carlos Alberto enfrenta a Biliosa. Eu respeito os ex-companheiros de clube, mas lá dentro eu quero ganhar. Sempre que está querendo ganhar deles, para mim vai ser um jogo diferente. Vai ser uma final, né? Vou estar querendo ganhar da Portuguesa de qualquer jeito. E o volante não é o único nessa situação, não. Diego Gomes também jogou pela Biliosa no começo deste ano. Melhor para o técnico do Santos B, Cleiton Lima, que contou com informações privilegiadas sobre adversário. Revisaram do Santos, foi cedido como empréstimo e tiveram sucesso lá. Fizeram uma boa campanha. Então são jogadores que passam informações também para a gente. Até porque conhecem mais ainda a cabeça do Ricardinho. Sabe como ele pensa no futebol, a maneira como ele enxerga. Então a gente vai usar também esse handicap dos dois. O Santos B não tem desfalques para a partida. Uma das esperanças para a vitória é o atacante Diego Cardoza. O jogador foi revelado pelo Peixe no título da Copa São Paulo de Juniores em 2014. Ele foi artilheiro da competição com nove gols. Agora na Copa Paulista ele marcou apenas uma vez. Fiquei uns três jogos sem fazer gols. Mas no último jogo tive a felicidade de fazer a jogada do gol e poder fazer um gol de pênalti. E graças a Deus estou voltando aos caminhos da rede. A partida entre Santos B e Portuguesa Santista acontece neste domingo aqui em Urico Mursa. E a Briosa pode contar com novidades. Fernando e Lucas Lino estão de volta. Os jogadores estavam emprestados para o São Bernardo, mas o time já saiu da Série D do Brasileirão. Agora a dupla vai reestrear pela Portuguesa Santista. Estou muito feliz de voltar para cá, porque foi um dos melhores campeonatos que eu disputei foi agora na Série 3, onde pude fazer oito gols. Espero voltar agora e tirar a Portuguesa dessa situação. Nesse próximo jogo acho que a gente já está inscrito. Vamos fazer de tudo para que tire a Portuguesa dessa situação e dar mais um passo à frente. A Briosa tem a pior campanha entre todos os times da Copa Paulista. São dois empates e quatro derrotas até agora. E para começar a pontuar, os jogadores da Portuguesa Santista contam com o apoio da torcida. A torcida acho que sempre fez sua parte nesses cinco anos que eu estou aqui. Acho que a única coisa que a gente não pode reclamar é da torcida. Acho que depende se é aqui, se é fora, eles estão sempre comparecendo. Então eu convido toda a Força Rubro Verde aí para apoiar a gente, que a gente precisa de muitos de vocês. Nesse momento de reformulação, de trabalho que está sendo feito, acho que o apoio é muito importante. A Santa Cecília TV transmite o jogo ao vivo a partir das 10 da manhã de domingo. Vamos falar agora de natação. Ao longo dessa semana, o Caderno Regional contou a história de alguns atletas da Unisanta que vão participar do Troféu José Finkel a partir da próxima terça-feira. A matéria de hoje é sobre uma nadadora que começou no esporte por causa de problemas de saúde e já pensou em abandonar as piscinas por duas vezes. Mas conseguiu se recuperar das frustrações e agora busca mais medalhas para a carreira. A Alessandra Marquioro é uma atleta versátil. No Finkel ela vai nadar os 50 e 100 metros livre, os 50 peito e os 50 borboleta. O shape dela, o biotipo dela de nadadora europeia mesmo, tem grande chance nas provas de 50 e 100 metros na do livre, foram as provas que no Marialen que ela ganhou medalha. A nadadora é de Curitiba e vive longe da família. Mesmo assim, são os parentes de Marquioro que sempre a estimularam a competir. Eles iam em todas as minhas competições e eles são a minha base. Me incentivaram desde sempre. Os primeiros patrocínios que eu tive sempre foi pai-trocínio. E eu dou graças a Deus que eu tenho pais presentes, porque eles que me motivam nos momentos difíceis, nas vitórias, nas derrotas. Eu sinto falta deles de estar morando aqui em Santos, mas eles sabem que é para um bem maior. Então, a gente vai sobrevivendo nessa distância. Minha mãe veio um pouquinho para cá, eu vou um pouquinho para lá. A gente se fala todos os dias, então a gente vai sobrevivendo nessa distância. Mas é difícil, porque eles sempre foram muito presentes na minha vida. Hoje, Marquioro tem 24 anos. Ela desistiu da carreira por duas vezes depois de não conseguir se classificar para as duas últimas Olimpíadas. Porém, o amor pela natação falou mais alto. Cada vez mais eu percebi que eu não consigo viver longe das piscinas ainda. Então, eu acho que o meu técnico confiou em mim, com a Unicanta confiou em mim, com os meus patrocinadores, eu acho que ainda eu tenho um gazinho, um gazinho assim, sabe, para dar. E eu busco isso e não vou desistir. Para falar mais sobre o troféu José Finkel, nós recebemos agora a coordenadora de natação da Unicanta, Rosa do Carmo. Oi, Rosa, boa noite. Obrigado, viu, por ter vindo. Equipe preparada, Rosa? Quantos atletas da Unicanta participam dessa competição? Preparadíssima. Nós temos, na nossa equipe, são 32 nadadores devidamente inscritos e só na ansiedade de começar, né? Qual é a expectativa aí para essa competição, Rosa? A expectativa é sempre a melhor possível, né? A gente espera ficar entre as três melhores do Brasil e, lógico, que nadando dentro de casa, a expectativa é sempre a melhor possível. Aumenta a responsabilidade também, Rosa, ou não? De certa forma, sim. Mas a gente também tem que entender que a natação é uma modalidade, assim, que ela não cabe tantas surpresas. Eu diria que é uma modalidade, assim, muito matemática, né? Porque lida com números, tempos. Então, a chance de acontecer uma coisa, assim, muito grande... Fora do, né? Sim, fora do normal, que faça reverter uma situação, por exemplo, de uma contagem e tal, é muito mais difícil. Não é impossível, não é impossível. Mas improvável. É complicado. Então, o que a gente busca? A gente busca estar sempre chamando a atenção, no bom sentido, de todos, né? Para que cada vez que eles caiam na piscina, eles procurem o seu melhor e deem o seu máximo, porque é aquele negócio, né? De pontinho em pontinho, a gente vai chegando lá em cima. E essa é a ideia. A equipe está muito bem preparada, está super motivada e eu acredito que a gente vai fazer um campeonato bem bacana aí. Dá para dimensionar o tamanho do José Finkel, Rosa? Porque é a maior competição de natação do país, o José Finkel? É assim, o calendário nacional da natação, ele se divide em dois, né? Inverno e verão. Embora nós ainda estejamos no inverno, devido a várias competições internacionais, esse campeonato de verão veio agora para agosto. Já era para ter sido disputado, na verdade? Não, não, era para ser mais para frente, na verdade. Mais para frente. Porque o de inverno é o Maria Lenk, que aconteceu em abril, né? Que a gente acompanhou aqui, inclusive. Sim, sim. Então, Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, primeiro semestre Maria Lenk, segundo semestre Troféu José Finkel. É muito importante, no segundo semestre, a competição mais importante do calendário, onde todos os nadadores sonham, almejam, treinam para estar nele, para competirem nele. Enfim, a importância dele é muito grande. Eu imagino que a competitividade seja ainda maior, né? Porque já que ele tem toda essa importância, os maiores nadadores do país vão participar do campeonato, não é, Rosa? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu já tive acesso ao balizamento e todos os nadadores que estiveram no Mundial vão estar presentes. Então, assim, vai ser uma competição de altíssimo nível, você não tem a dúvida. A gente vai mostrar aqui na nossa piscina os maiores nadadores da natação brasileira no mundo. É aberto ao público também? É aberto ao público. Quem quiser pode vir para acompanhar. Quem quiser pode vir. É uma grande oportunidade, não é? Sim. De ver esses atletas de perto. Sim, sim. Muitos deles que estiveram agora disputando o Mundial, por exemplo. Isso mesmo. Então, as pessoas que os assistiram pela televisão vão ter a oportunidade pessoalmente, fazer selfie, tirar foto, pedir autógrafo, tudo que tem direito. Bom, de 8 a 12 de agosto, o torneio é isso? 8 a 12 de agosto. De terça a sábado da semana que vem? De terça a sábado. De manhã são as eliminatórias. Começa por volta das 9h30, antes acontece um aquecimento. E à tarde, sempre a partir das 17h, sem medo de errar, um aquecimento. Aí, de acordo com o pedido da TV, que vai transmitir, vocês vão estar lá? Vamos transmitir. Vão, vão estar lá. Então, tem dia que ele vai começar às 18h15, tem dia que ele vai começar às 18h. Mas, estamos aí, né? Pedimos que o público venha participar, porque essa festa é de Santos. É muito importante para nós. E importante para a cidade como um todo, até para a região, não é, Rosa? Quer dizer, estimular a prática de um esporte também, não é? Porque quando você traz campeonatos desse nível para a região, eu imagino que a garotada se sinta interessada ainda mais pelo esporte, não é? E queiram, de repente, também praticar. Olha, eu também quero fazer isso, quero praticar natação. É, na verdade, Santos, como uma cidade super esportiva, né? Que está sempre assistindo, vendo as coisas pela televisão, eles vão ter oportunidade de ter aqui, na cidade deles, atletas de altíssimo nível, assim, andando do mesmo lado e nadando na bomboneira, né? Porque, na verdade, a gente está ali sentado na arquibancada, a menos de metro a pessoa está nadando. Para quem não veio ainda e não conhece, é muito pertinho, né? Isso mesmo. Então, é uma coisa, assim, muito bacana, aconchegante, é importante, super importante. Então, a gente aproveita para convidar todo mundo para estar aqui a partir da próxima semana e para os pais das nossas equipes menores, calma, deixa o menino vir aqui, deixa ele ficar o dia inteiro que a gente cuida dele. É isso aí. E o pessoal pode, o dia todo pode participar, inclusive das provas da manhã, o aquecimento, de manhã e a tarde. Não só das provas oficiais, vamos chamar assim. Sim, sim, sim. O dia todo pode acompanhar. Sim, eliminatório e final. Eliminatório são na parte da manhã, as finais são no começo da noite, né? E vai ser uma festa bem legal, Elinil. Vai ser uma festa bacana. Como já foi o Maria Lenk, foi uma grande festa. Sim, sim, sim. Muitos elogios em relação à organização, principalmente o Maria Lenk, né? A gente ouviu, né, Rosa? E agora o José Fico não vai ser diferente. É, e a nossa piscina está muito bonita, a gente está preparando ela com muito esmero. Pessoal vai... Sabendo que recebeu um trato ali em cima, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ainda hoje o doutor Marcelo brincou e falou assim que o amor da vida dele está renovado, né? Ainda bem que a mulher dele sabe que é a piscina, né? Que é a piscina, né? Mas realmente, a gente está tendo um cuidado muito grande para receber todo mundo da melhor maneira possível. Embora tenhamos adversários, mas os adversários são só no momento de cair na água. Fora deles somos todos amigos, nós somos do esporte. Nós praticamos o fair play o tempo inteiro e é isso que a gente pede para todo mundo. Então venham na tranquilidade. O Santa Cecília está aí para receber todo mundo de braços abertos. Como sempre recebe. Como sempre, é verdade. Como sempre. Eu ia ressaltar isso. Como sempre. Independente dessas competições. Isso mesmo. Então venham que o pessoal aqui do entorno também gosta, né, Irineu? Ah, gosta. Eu fui agora tomar... Movimento. É, eu fui tomar um lanche ali no Supercentro agora e os lojistas... E aí, quando é que começa? Vai ter movimento? Eu já passo números. A partir de terça-feira o pessoal pode ficar tranquilo que vai ter movimento. Eles já ficam contabilizando. Tá certo. Mas é legal para todo mundo, né? É bom para a universidade, é bom para o comércio local, é bom para os hotéis, os restaurantes, enfim, todo mundo. A cidade como um todo ganha. A cidade todo mundo ganha e isso é importante. Então que venham mais competições para o Santa Cecília que todo mundo vai gostar, né? Rosa, obrigado, viu? E boa sorte lá para a equipe. Tenho certeza que será mais uma grande competição de toda a equipe da universidade. Eu que agradeço o apoio de sempre, né? E a gente está lá à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Todos estão convidados a partir de terça-feira para acompanhar em loco, né? Aqui na piscina da Universidade de Santa Cecília ou então as transmissões ao vivo, sempre a partir das 18 horas aqui na Santa Cecília TV. A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais informações de Santos e região. Tenham todos um ótimo final de semana. Eu volto na segunda e espero por você. Tchau. 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 Tchau.